Elas voltaram! As possibilidades dos triângulos estão de volta e com muita novidade. Olha só, um e-book para você imprimir e ter sempre junto de você os 22 gráficos dos blocos, mais o caminho de mesa, uma toalha de chá e uma manta. Tudo isso será entregue na plataforma com todos os vídeos catalogados, mais a montagem de uma almofada e três super bônus. Então, adquire já o seu e-book das possibilidades dos triângulos. Estou te esperando!